Fala gurizada, fala gurizada, vambora, vamos tratar das coisas do internacional, tenho alguns assuntos importantes em relação a essa briga do internacional no mercado por contratações, algumas coisas que me frustram e algumas expectativas que eu tenho e eu quero tratar isso com vocês a partir de agora, vem comigo, vem com o baldaço, mas antes baixe o aplicativo da OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, gurizada, OneFootball, ela tem tudo o que tu precisa saber de futebol, tem equipes trabalhando agora esse período de contratações, tudo sobre todos os times, vale muito a pena, tu indica o time que tu torce, vai ser notificado quando tiver uma bomba do teu time, é uma loucura, fora o que eu mais gosto, tem a Bundesliga também, o campeonato alemão na tua tela, e tem na tela para assistir o jogo, e tem também o seguinte, o tempo real dos jogos, jogos acontecendo, agora vai começar a temporada, é uma loucura, tu sabe, zero a zero, 15 minutos, Corinthians e Palmeiras, lance a lance, posse de bola, quem tomou cartão, quem fez gol, quem é o melhor em campo, é uma loucura, é de graça, não custa um centavo, só que tu tem que baixar por esse link, tá aqui na descrição do meu vídeo, tá legal? Gurizada, o Internacional tá vivendo o processo de contratações, e tem uma coisa que me preocupa muito, nós nos apegamos, nós nos abraçamos, a janela que o Internacional fez no começo de 2022, que foi muito boa, em que o Internacional trouxe jogadores em que ele não enfrentou concorrência, né? O Internacional descobriu jogadores que não estavam sendo tentados no mercado, o Wanderson, Pedro Henrique, o Alemão, o Depena, o Vitão, o Inter soube se aproveitar, entre aspas, porque ninguém se aproveita de algo tão horrível quanto uma guerra, mas soube se aproveitar da instabilidade do futebol neste mercado do leste europeu, e fez movimentos maravilhosos. E nós nos apegamos, e nós elogiamos isso, sem dúvida nenhuma, é mérito, né? E nós nos apegamos naquele momento como referência total. Eu lembro pra vocês que, tirando aquele momento, o Internacional teve imensas dificuldades de contratar, ou por contratar errado, ou por não conseguir contratar. O Inter não vence uma concorrência, o Inter não vence uma concorrência. Isso me preocupa, porque nós vamos imaginar que o Inter vai ser tão feliz como foi aquela vez sempre, ou em algum momento o Internacional vai ter que começar a disputar jogadores no mercado e ganhar. Ah, Baldasso, deixa de ser louco na cabeça, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, esses times têm muito mais dinheiro que o Inter. Tem, tem. E na proposta do dinheiro, eles vão ser vencedores, não tenha dúvida nenhuma. Só que assim, gurizada. O Inter sempre teve menos dinheiro que os outros. Com raríssimas exceções na história, em que o Internacional era a equipe mais equalizada financeiramente, o Inter sempre enfrentou o mercado pra contratar contra times, clubes que tinham muito mais dinheiro que o Internacional. E o Internacional formou times competitivos e campeões de grandes competições. Então assim, o Inter vai ter que encontrar uma maneira. Eu sempre cito o caso do Fernandão. Do Fernandão. Em 2004, o Fernandão tinha uma proposta do Flamengo. Olha só, o mesmo Flamengo. Tinha uma proposta do Flamengo que era muito melhor financeiramente que a do Internacional. O Inter foi pro processo de convencimento. O presidente Fernando Carvalho viajou pra França pra conversar com o Fernandão e o Fernandão, opa, o presidente do clube veio aqui falar comigo, caramba, né? O Inter usou os seus jogadores que tinham jogado com ele como Marabá pra convencer ele que no Inter era melhor, que ele ia ser titular e tal. O Inter vai ter que ser competente nisso também. O Inter vai ter que ser competente nisso também. Eu tô disputando agora o Quinteiro com o Flamengo. Tô disputando o Quinteiro com o Flamengo. O Cuejar que o Internacional tá tentando, não tenho dúvidas. Depois que surgiu a informação, vai aparecer mais gente na parada. Mais gente buscando a possibilidade na contratação. Então, gurizada, a gente não pode achar normal perder sempre porque os outros têm mais dinheiro. Existem outros pontos importantes no processo de contratação, né? Vamos esperar. Falei pela manhã sobre jogador caro e barato. O Internacional vai ter que fazer um movimento mais expressivo no mercado com dinheiro, né? No meio de um discurso do presidente Barcelos que quer diminuir a folha de pagamento. Eu não acredito nisso. Porque o presidente Barcelos é um cara inteligente que sabe que se ele não aumentar a folha de pagamento neste momento, ele não vai fazer um time competitivo. Ninguém, essa ilusão de que nós temos o time pronto é uma ilusão. A única coisa que nós temos é um bom time, né? Com um padrão de jogo, com um bom treinador. Mas um time que ainda não é competitivo para as grandes coisas que nós precisamos. E vai precisar contratar. Ontem fiquei muito feliz com a possibilidade do Cuejar. Vamos ver o que vai acontecer. Tem essa possibilidade do Quinteiro, que até deu uma entrevista ontem se pendendo um pouco mais para o Flamengo. Mas o Inter vai ter que fazer esses movimentos expressivos. Vai ter que enfrentar o mercado e muitas vezes vai ter que ganhar concorrência também. Não todas. Não vai ganhar todas. Talvez perca a maioria. Mas em uma ou outra vez vai ter que ganhar concorrência. Mesmo tendo menos dinheiro. Até o Baldasso Night Show hoje às 8h30 da noite. Dá joinha aí e se inscreve no canal. Tchau.